Muito obrigado, Bárbara. Eu sei que você tá com o tempo corrido aí, né? Sim, tem que ir no dentista. Ela foi muito legal. Eu mandei mensagem pra ela. Ela tava cozinhando, dona de casa, né? Cuidando dos filhos. Só pra avisar, quebramos mais um recorde. Pois é, nada mais. 25 mil pessoas ao vivo. Nada mais agressivo e antidemocrático do que fazer comida. Nada mais. Cuidado dos filhos hoje em dia? Que fascista! Espero que os nossos canais sobrevivam aí, pra gente poder continuar conversando. Eu também. Mas eu só aceitei por causa disso. Porque aí eu falei, eu vou falar no canal deles. Se aí der problema, dá pra eles. Ó, mas já quebrou mais um recorde, tá bom? A audiência top assim. Ah, é? Muito obrigado, Bárbara. É porque as pessoas estão em busca de fatos e verdades, né? Hoje em dia a gente tá carente da verdade da coisa, né? Num mundo que sobrevive a narrativas. De narrativas. É isso aí. Boa sorte pra o que nos resta. Obrigada, viu, meninos? Bom programa pra vocês. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Beijo grande aí pra você. Beijo. Sempre nossa parceira. Valeu, pra nós. Valeu. Sempre. Sempre nossa parceira aqui conosco. Uma cara que... Que loucura. Cara, isso me deixa nervoso. Juro que eu fico nervoso com isso.